Se você me perguntar qual é o meu maior orgulho da empresa, os 15 anos que passei na empresa, foi abrir o escritório da divisão Parques e Resortos no Brasil, um grande orgulho, ter ido para os Estados Unidos, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu vou dar aula na Universidade de Disney. Olha lá. Ah, eu plantei o sonho ali, vou lá. Em geral, na minha, quando eu estava na empresa, 8 mil candidatos, que são os próprios colaboradores que aplicam para ser professor da Universidade de Disney. Então aí já tem uma pegada interessante, que é qual? A Disney quer professores que estejam no dia a dia trabalhando. Boa. Então eu vou para a escola duas vezes por semana, mas eu mantenho a minha posição de líder global de treinamento, e uma vez ou duas vezes por semana eu vou lá na Universidade dar aulas. Então os novos colaboradores que vão para a Universidade de Disney, eles vão ter professores ali que no dia a dia eles estão trabalhando. Eu, outra pessoa do Disney Cruise Line, assim, sucessivamente. Todos os novos colaboradores da Disney passam por um programa chamado Tradition. Tradições. Adivinha qual o tema? Por que eu me apaixonei pelas biografias? Eu sabia que o programa principal da Universidade de Disney e da corporação Disney era sobre o legado dos caras. Então, cinco anos antes, eu já comecei a me preparar, a viajar para a cidade onde ele nasceu, a casa onde ele viveu. E quando chegou a época dos oito mil candidatos passarem para ser professor da Universidade de Disney, é óbvio que eu nadei de braçada, porque durante cinco anos eu estava me preparando para aquilo lá. Então eu tenho um privilégio enorme, orgulho enorme, de ter sido o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade de Disney e professor convidado do Disney Institute. O Disney Institute é um outro braço que treina naturalmente pessoas, empresas e não os colaboradores. A Universidade de Disney é só para colaborador. Tem que trabalhar lá. Isso, quando alguém diz assim, fiz um curso na Universidade de Disney, ele só fez se ele trabalhou. Muitas vezes ele fez no Disney Institute, mas ele acha que fez na Universidade de Disney. Dizem que separar simplesmente todo o conteúdo da empresa que seja na Universidade de Disney para eles. Então é uma universidade que é naturalmente inspiração para a maioria das universidades corporativas no mundo. Quando você pensa aí, sei lá, McDonald's, as empresas que têm essas universidades, é só olhar o ano. O Disney, em 1955, ele já estava pensando na Universidade de Disney. Caramba! E outra coisa interessante, tio e Daniel, interessantíssima. A gente adora os bastidores. Olha só. Todo mundo assim, é uma coisa curiosa. Curiosidade é a seguinte, aqui no Brasil, na maioria das empresas, sei lá, você precisa de um garçom para parar dos restaurantes. Aí o líder lá fala, meu, me manda o Daniel, me manda o Claudemir. E você manda, porque o cara está precisando. Na Disney, você não vai para a sua área de trabalho antes de passar pelo Traditions. Olha lá, você tem que entender a cultura e a tradição do lugar, porque senão você vem viciado de outra. Começa exatamente aí. Então a empresa tem essa preocupação. Esse período dura quanto tempo? Isso começou há muito tempo, com uma semana. Eles reduziram isso. Hoje está um dia apenas, que eu acho que é um erro da empresa, mas todos têm que passar por esse programa. E quando eles chegam na sua área específica, aí eles têm treinamentos na própria Universidade de Disney específica sobre aquela área. Então esse Traditions, ele é para dar um geral da cultura da empresa, como funcionava a cabeça do Walter, do Roy, do Ubi Irox, que eu escrevi os livros, junto com a Juliana. Então é muito importante para a empresa ter esse primeiro contato sobre o legado, para eles saberem como que funcionava a cabeça do Walt Disney, como que a música toca dentro da cultura Disney. Basicamente é isso. E aí Obrigado.